Para os fiéis, o Evangelho deste dia solene de hoje, dia da Ascensão do Senhor, é tirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16º. Naquele tempo, estando à mesa os onze discípulos, apareceu-lhes Jesus e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não haverem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, o que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê será condenado. E eis os milagres que seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, levantarão as serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, esta não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e estes serão curados. E o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, elevou-se ao céu e está sentado à direita de Deus. Eles, porém, partiram e pregaram por toda a parte. E o Senhor operou com eles e confirmou a sua pregação com os milagres que a acompanhavam. Podem sentar-se. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, hoje, a festa da ascensão do Senhor termina o tempo pascal, inicia o tempo da ascensão do Senhor, até, daqui a dez dias, a festa de Pentecostes. E isso é significado, justamente, por essa ação que o irmão acabou de fazer. Ele apagou o sírio pascal. O sírio pascal, ele é apagado depois do evangelho da missa da ascensão, indicando, assim, o fim do tempo pascal. Esse sírio que foi aceso, foi abençoado e foi aceso na Virgília Pascal, no sábado antecedente ao domingo de Páscoa. Então, hoje, nós festejamos a ascensão do Senhor, uma festa que há um misto de despedida, mas também de alegria. De fato, o que deve prevalecer é o fato de ser uma festa, o triunfo e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto a nosso Senhor, é isso que prevalece, o triunfo e a glória. Nosso Senhor desceu, desceu aqui, para quê? Para nos salvar e para pagar o preço. Nos salvar pagando o preço. Preço que não lhe era devido, mas era devido por nós. Então, este pagar, este nos salvar, significava, evidentemente, um rebaixamento. Por isso, o próprio DC, só a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, já foi um grande rebaixamento. Deus se tornar homem, sem deixar de ser Deus, porém se tornando homem. Isso é realmente um grande rebaixamento, um verdadeiro esvaziamento. Só isso, mas não foi só isso. Ele veio para pagar o preço e o preço estipulado, devia ser o derramamento de sangue. E não só um pouco de sangue, todo o seu sangue. Foi na cruz que nosso Senhor pagou o preço de nossa redenção, o nosso resgate. E passando por toda uma vida de sofrimentos. E então, a ascensão é justamente o momento em que ele triunfa de maneira completa. E em que essa glória é mostrada, ela é consumada, digamos assim. Afetando também o seu corpo. Porque nosso Senhor, o que mais mostra para nós, o que mais se mostra para nós, na sua paixão, é a paixão do seu corpo. Claro que a alma de nosso Senhor, tudo isso foi muito mais duro para ele. Mas o que se mostra para nós, o que é mais sensível para nós, justamente é o que ele passou na cruz. Todos os seus sofrimentos corporais. Então, também aparece agora, no seu triunfo, a ascensão do seu corpo. Claro, não é só o corpo de nosso Senhor que sobe aos céus. Mas isso é impressionante. Porque nós, mesmo aqueles, mesmo os grandes santos, eles deixam o seu corpo aqui na terra. Alguns têm o privilégio de terem seus corpos mais ou menos conservados aqui na terra, esperando a ressurreição dos mortos. Mas não é a maioria. A maioria passa, mesmo os santos, os grandes santos, passa pelo processo natural de decomposição. Então, nosso Senhor, sendo o vencedor da morte, não passou absolutamente por esse processo de decomposição, é claro. E, não só isso, mas subiu aos céus também com o seu corpo. E, nisso, ele fez participar sua Santa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, que também subiu ao céu em corpo e alma. Só que, no caso da Santíssima Virgem, foi diferente. Porque nós chamamos a Assunção de Nossa Senhora. E chamamos a Ascensão do Senhor. Qual é a diferença? A diferença é que a Assunção de Nossa Senhora, ela foi tomada por outro, ou seja, por Deus. Ela não podia fazer isso por si própria. Mas, no caso de Nosso Senhor, foi a Ascensão. Ele subiu e subiu por si próprio. Por sua própria virtude, porque era Deus. E está sentado à direita de Deus Pai. Triunfo e glória consumados. Ele tinha que receber esse prêmio, receber esse prêmio, por tudo que ele passou. Ele não podia ficar aqui, por mais que isso possa parecer proveitoso para nós. Que ele permanecesse aqui, como uma espécie de chefe da igreja, visível. Não. Ele deixou um ser humano. Um ser humano falível, e muitas vezes muito falível, que é o Papa. Deixou São Pedro como primeiro Papa, e depois os sucessores dele, seres humanos que morrem. E vão deixando um após o outro, vão deixando, vão deixando o poder para o outro. Então, esse é o primeiro aspecto da festa da Ascensão do Senhor. Triunfo e glória. A primeira coisa que nós devemos pensar nessa festa é procurar elevar nossos corações e contemplar nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, alma e divindade, reinando nos céus. Mas também, para nós, esta festa da Ascensão do Senhor, é uma festa de alegria e esperança. Alegria e esperança. A alegria verdadeira, ela é uma alegria de esperança. A alegria verdadeira aqui nesse mundo, repito, é uma alegria em que entra também a esperança. As alegrias do mundo em geral, elas são alegrias desesperadas. São alegrias que procuram, como que, agarrar a felicidade a qualquer preço e permanecer nela. Mas como isso aqui é impossível, essa alegria passa a ser uma alegria desesperada. Por isso, elas são frenéticas em geral. São alegrias que levam facilmente a desordens. Elas são de muita zoadeira. Gostam de se mostrar. Eu retrato disso. Bom, agora há substitutivos. Mas, naquele tempo, nos tempos dos jornais, eram as colunas sociais. Em que apareciam os sujeitos com um esgada aqui, daqui até aqui. E, de baixo, uma legenda. Fulano está bem. Bom, porque tinha necessidade de mostrar isso. Hoje, claro, isso pela internet se multiplicou nas redes sociais. Nas redes sociais. Mas, é isso. Essa alegria ruidosa, frenética, que quer mostrar. Quer mostrar o que não tem. A alegria, a verdadeira alegria é esta, que é a de nosso senhor, que deve compartilhar a alegria. De nosso senhor. A de nosso senhor, é claro, consumada. É a alegria do próprio Deus. Essa é a única alegria que pode nos satisfazer. Porque, de fato, a alegria do céu é a alegria do próprio Deus em nós. E, por isso, ela é eterna. Ela é consumada. Aqui na terra, é claro. Não é assim. Porém, aqueles que estão na graça de Deus, têm essa alegria. Porém, é uma alegria misturada de esperança. Por quê? Porque essa alegria, não sendo completa, ela é, muitas vezes, alternada com os sofrimentos. E, às vezes, encoberta quase que completamente por sofrimentos. É como uma fumaça sobre a cinza. O pouquinho de foguinho que há lá dentro, encoberto por tanta cinza, é a nossa alegria. Mas, a cinza que está por cima, são os sofrimentos. Apaga dos sofrimentos que nós devemos sofrer aqui neste mundo. Porém, aquele foguinho levanta uma fumaça. E que fumaça é aquela? A esperança. Através de todo aquele monte de cinza, a fumaça se levanta. Mesmo que seja só um pouquinho. É a nossa esperança. Então, para nós, a ascensão do Senhor mostra o quê? Que nós... A palavra de nosso Senhor. Eu subo ao céu para quê? Para preparar um lugar para vocês. Foi Ele que disse. Não é uma dedução. Nosso Senhor mesmo disse isso. Subo ao céu para preparar um lugar. E depois ainda disse. Para enviar o Espírito Santo. Que vai nos assistir aqui. Justamente para manter... Para nos dar mais força ainda. Para continuarmos este caminho. Para fortalecer nossa fumacinha. Para que ela se torne uma chama incandescente. De amor a Deus. Subindo cada vez mais para o céu. E, portanto, fortalecendo nossa esperança. De modo a se tornar uma confiança. Então, Ele subiu aos céus. E nos preparou um lugar. Ele é o chefe. Nosso chefe. E é exaltado. Mas nós não somos somente... Súditos dEle. Nós somos membros dEle. É importante ver isso. Nosso Senhor é, no sentido... Místico, nossa cabeça. Cabeça de um corpo. Que é a igreja. E, portanto, nós, sendo seus membros... Há um influxo vital. Como acontece com a cabeça e os membros do corpo. Então, esse influxo vital é que nos faz participar da vida de nosso Senhor. Essa vida, justamente, que hoje nós comemoramos. Exaltada, eternamente, no céu. Exaltação essa que foi para o homem Jesus. Porque, como Deus, Ele já tinha visão beatífica. Ele já era Deus por toda a eternidade. Mas, como homem, Ele precisava receber este prêmio. E Ele recebeu, exatamente, por ocasião da ascensão do Senhor. E Ele está sentado à direita do Pai. Preparou o nosso lugar e nos espera. E Ele não é como os reis do mundo. Porque os reis do mundo, eles... Mesmo que eles sejam bons reis, o que não é sempre o caso, eles têm zelo pela sua herança. Eles só deixam herança para um, não deixam para dois. Quanta briga dinástica na história. Quem estuda um pouco a história sabe disso. Entre maus reis e entre bons reis também. Porque sempre tinha um filho invejoso. Ou um sobrinho esperto. Que queria tomar o poder. Ou então mesmo um aventureiro qualquer. Como é que foi aqui no Brasil, na independência? D. João Seixas, que tinha cara de bobo, mas não era. Deixou para D. Pedro I. Ele viu que a coisa estava... Estava confusa entre Portugal e Brasil. Estavam querendo separar isso, aquilo. Então, disse, antes que um aventureiro tome conta, você toma. E foi o que fez D. Pedro I. E assim, durante a história, os reis sempre têm muito zelo da sua herança. Mas nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente o contrário. Porque a herança dele não é material, é espiritual. E ele é Deus. E, portanto, ele não tem zelo, ele não tem ciúme nenhum da sua herança. Pelo contrário, ele quer que o número cada vez maior, e mesmo a totalidade dos seres humanos, participem da sua herança. É exatamente isso que ele fez, subindo aos céus. Está preparando o nosso lugar. Mas, infelizmente, muitos não querem. Muitos não querem. E por que não querem? Porque essa herança acaba sendo compartilhada, certamente, por uma minoria. Por que? Nós não queremos entender que o triunfo, a glória, é sempre o fruto de um mérito. O triunfo e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua ascensão, são fruto de um mérito. Mérito de quê? Mérito de toda a sua vida, que não foi uma vida fácil. E nós queremos uma vida fácil. Este é o grande problema. Queremos sempre facilidades. Queremos sempre a lei do menor esforço. É uma coisa que está encravada na nossa natureza, viciada pelo pecado original, ou pelas consequências este. Isso é tão forte, que até na língua mostra. Como a história do Vossa Messia, em português, que virou C. Foi diminuindo, diminuindo, encolhendo, até virar C. Virou você, depois C, etc. É a lei do menor esforço. Isso, se fosse só na língua, não teria nada de mais. Mas o problema é que é na nossa vida inteira. E por isso nós temos tanta dificuldade de fazer esforços, de mudar de vida, para obter justamente o mérito que é através do qual nós podemos obter a glória de Nosso Senhor, participar da glória de Nosso Senhor. Então, que estamos saindo do período pascal, estamos na espera de Pentecostes, estejamos em oração, porque depois da ascensão de Nosso Senhor, os discípulos de Nosso Senhor se fecharam durante dez dias no cenáculo, esperando a vida do Espírito Santo. Então, procuremos fazer algo semelhante. Procuremos nos abster de todas essas atrações multiplicadas do mundo, que estão em toda parte, se multiplicam cada vez mais, estão em todos os nossos olhos, e quando nós distanciamos os nossos olhos, ela vai para o nosso bolso, a gente tira e está tudo lá dentro, e continua. Então, nos distanciamos disso, estejamos em oração, para que o Espírito Santo, na festa de Pentecostes, nos inspire o que devemos fazer para verdadeiramente seguir Nosso Senhor nessa vida em que Ele obteve os méritos, méritos esses que o levaram à sua exaltação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.